o mundo dos trincas canto e fibra beleza mais uma vez eu sou o peçã e hoje eu trago um algo diferente aqui do canal eu trago algo aqui no canal é inédito que é mexida de coleiro e não é mexida de qualquer coleiro é mexida de um coleiro de 206 cantos que deu aqui na nossa região no torneio de colatina quem é de colatina já sabe qual coleiro que é vou falar pra vocês agora se vocês gostaram desse tema já se inscreve no canal quem não é inscrito já deixa o like pra gente aí beleza é você sabe que eu não enrolo vou direto ao assunto durante essa explicação vou dar pra vocês eu vou estar colocando esporadicamente fotos desse coleiro ganhador de torneio beleza primeiro lugar em colatina com 206 cantos é um coleiro novidade um coleiro tem poucas puxadas né é a partir do momento que começou a ganhar prêmios né a partir do momento que não acertou ele o passarinho foi puxado poucas vezes pra já estava no final da temporada beleza e também por pelo dono não ter muito tempo aí no torneio mas é um coleiro que está sendo puxado na região de ibirassu colatina linhares né que é uma parte aqui do interior aqui do espírito santo com as maiores rodas de coleira roda muito pesada de ibirassu muito pesada passarinho está ganhando prêmio em colatina roda estava muito pesada também ganhou o primeiro lugar então fique ligado aí já deixe seu like beleza vou falar pra vocês esse coleiro é o meu amigo mazega né fabiano mazega camarada 10 camarada não esconde o ouro para ninguém ele é muito parecido comigo não é vasilina não tem que passar a mão na cabeça de ninguém beleza então não tem porque tá inventando historinha para vocês que aconteceu o fabiano adquiriu esse coleiro vou contar rapidamente essa história escolher ele adquiriu esse coleiro e o coleiro é muito velocista um coleiro muito bom puxou na roda algumas vezes e é novidade aqui no espírito santo mesmo é um passarinho que foi introduzido ao torneio por ele pelo wilkes lá por outros amigos nossos lá beleza ele puxou esse passarinho na roda algumas vezes o passarinho classificou muito alto né acima dos 100 cantos já classificou com 90 é que ela ficou acima dos encantos mas não tava finalizando né e outras vezes analisou acima dos 100 mas não era aquilo que o coleiro dá então tinha alguma coisa errada e agora vou falar pra vocês a mexida que o fabiano fez né vamos direto ao ponto por isso eu peço que vocês já deixe seu like aí e também se inscreva no canal pra acompanhar diversos manejos de trinca-ferro e de vez em quando vou trazer manejo também de outras aves assim como essa pessoal que gosta de coleiro pode comentar aí aí embaixo pode perguntar que nós vamos falar as dúvidas de vocês aí beleza e o pessoal que é experiente que tá vendo aqui o vídeo também pode comentar pode fazer críticas contra construtivas pode opinar a respeito dessa mexida que o que vocês acham beleza após o fabiano persistir muito né é esse passarinho colocou fêmea tirou fêmea 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 quente duas três fêmea dois três machos na gaiola fez de tudo não dava certo como que ele conseguiu na de muito observar o passarinho dele na última alternativa que ele fez beleza ele pegou um coleiro um coleiro que não é tira deixar bem bem claro pra vocês o coleiro não é tia é um coleiro bom um coleiro de torneio também que ele tem a casa na casa dele só que não é tão rápido como o coleiro comando né o nome do coleiro dele é comando e fez o prego do passarinho na casa dele a partir do momento que já tava o prego instalado o coleiro já tava dominando o ambiente ele levou o velocista dele colocou do lado a princípio eles ficaram disputando mas com o tempo como era de se esperar o coleiro já tava dominante no no ambiente acabou adquirindo né obtendo respeito e botando moral no coleiro comando com isso o que que ele fez ele colocou o coleiro comando é richado com esse outro coleiro e esse coleiro deixa o comando que é o coleiro comando deixa esse coleiro mais calmo durante a semana beleza que o coleiro é muito rápido eu já vi o coleiro na roda o coleiro é muito bom eu vi lá em viraçu esse coleiro e inclusive vou deixar foto aí também pra vocês é então a partir desse momento o coleiro ficou mais calmo em casa respeitando o espaço do outro coleiro dele já tava lá beleza talvez essa mexida possui para vocês então na segunda é o dia antes do torneio torneio aqui geralmente é no domingo no sábado as duas horas da tarde religiosamente que ele faz ele retira esse coleiro da casa né passa o comando que tá no voador né passa a pagar a aula de torneio dele porque ele fica do lado do coleiro os dois cada um voador você entendeu então no sábado as duas horas da tarde ele passa o comando pra gaiola de torneio retira o outro coleiro e vem com a fêmea de coleiro juntamente na gaiola de torneio fica o macho e a fêmea na gaiola de torneio junto beleza então ele fica das duas horas da tarde até o outro dia de manhã junto com a fêmea faltando meia hora pra meia hora vinte minutos pra fechar a roda ele retira a fêmea da gaiola de torneio né sem ninho tem que deixar bem claro que ele fica sem ninho às 24 horas também perto do outro é sem ninho e na gaiola também sem ninho beleza são alguns detalhes que você tem que anotar então faltando uns 20 minutos meia hora antes de colocar na roda ele retira a fêmea deixa o coleiro ali e estaca o coleiro e foi pancada em colatina primeiro lugar campeão de colatina com 206 cantos e deu outras outras premiações de rodas pesadíssimas que eu vou mostrar pra vocês vou estar colocando pra vocês aí as fotos da premiação é não recordo direito direito aqui mais ou menos mas nas fotos vocês vão ver se não me engano foi 133 150 e pouco essas cantadas assim mas que já é excelente com coleiro novidade que nunca foi na roda foi o primeiro ano desse coleiro quem fez esse coleiro foi o fabiano mazega o camarada que conseguiu colocar para cantar para cantar alto beleza então se essa mexida servir para vocês se vocês já usaram o que vocês acham comente aqui que vocês vão ter resposta nós vamos responder beleza quem tiver dúvidas eu não sei as outras formas que vocês mexe com coleira não sou criador de coleiro sou criador de trinca-ferro mas como muita gente pediu eu tô trazendo essa mexida do coleiro comando para vocês é um coleiro de 206 cantos beleza informando também que antes dele finalizar dessa forma ele já já chegou a classificar com 90 já chegou a classificar com 120 mas reduzia e cantava abaixo da classificação e já classificou também com 137 beleza só que cantava abaixo dos 100 e assim que o fabiano conseguiu fazer com que escolher cantasse até o final dando mais de 206 cantos então galera se vocês gostaram dessa explicação deixe seu like e eu vou deixar aí para vocês um vídeo do coleiro comando na roda beleza então fica o coleiro aí na na roda vejam só qual é a forma que escolher o canto eu não conheço é jeitos e né igual de trinca que a gente fala que é viva que é pegador que é esse que flash o que eu não sei então também pode comentar aí no vídeo aí precisa escolher é cobre a dor sei lá como que os caras falam aí a escolher é não sei o que coloca aí nos comentários beleza tamo junto mundo dos trincas canto e febre apagando a promessa aí da live dos três mil né e agora já tomou mais de quatro mil inscritos aí peço que vocês continuem se inscrevendo deixe seu like o canal de trinca mas tem espaço para todo mundo valeu mundo dos trinca canto e fibra faça uma mexida aí para quem quiser faça mexida faça um teste e se der certo comenta aí no vídeo se não der vamos buscando os mexidos diferentes vamos buscando que tem certeza que você tiver uma máquina na sua casa aí uma hora você vai acertar tem que acreditar tem que confiar em você mesmo e deixar aquilo que as outras pessoas falam de você para lá porque o que não é construtivo você ignora o que é construtivo você aprende você absorve e você vai ser um campeão como muitos de nós já somos como muitos de nós já subimos no primeiro lugar do pódio beleza que é uma sensação incrível você subir no primeiro lugar do pódio pegar um troféu de primeiro eu já peguei e tenho certeza que vocês vão pegar e muitos nossos que já pegaram beleza tamo junto mundo dos trinca canto e fibra e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.